Agora, a gente estava falando de fundo de papel, que fala, né, a gente tem lá a Cris, tem fundo que tem uma grande parte em Cris. Mar, o que eu queria que você explicasse, assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é CDB, o que é LCI e Cris, elas não sabem ainda. Você podia falar pra gente de uma forma resumida? Sim, é um título de dívida, né, você está emprestando o seu dinheiro pra alguém. Então, no caso de CDBs, LCIs, LCAs, você está emprestando o seu dinheiro pro banco. No caso de Cris e Cras, você está emprestando o seu dinheiro pra uma empresa. LCI e Cris tem que ser ligada ao setor imobiliário. LCA e Cras tem que ser ligada ao setor do agronegócio. Como todo empréstimo, você tem que saber quando você vai ser pago e como. Então, o vencimento do título, no caso de Cris e Cras, amortização, juros periódicos, como que eles vão ser pagos, qual o vencimento e o indexador. Ah, então vai ser um IPCA+, vai ser um pós-fixado, vai ser um CDB pré-fixado. Então, são sempre essas três decisões, né? Qual é o emissor dessa dívida, o governo, empresas ou bancos? Qual o indexador, pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação e qual o vencimento. Você tem que tomar essas três decisões e elas têm uma ordem certa pra ser tomada. Primeiro é o indexador. Segundo... Que é CDI, IPCA? É pós-fixado, né? Que é o CDI ou o SELIC, pré-fixado e indexado à inflação, IPCA+. Então, essa é a primeira decisão que você toma. Qual desses três? Por quê? Porque cada um desses se comporta de uma maneira totalmente diferente, dado o cenário macroeconômico. Então, ah, quando a SELIC sobe, o pós-fixado é melhor. Então, se a gente tá num cenário que você acha que a SELIC vai subir, vai pro pós. Ah, o pré-fixado se beneficia de um cenário que as taxas de juros estão caindo. Se eu acho que as taxas de juros vão cair, eu vou pro pré. Entendeu? E assim vai. Então, essa é a primeira decisão, indexador. Segunda decisão, vencimento. Porque é o que eu falei. Os curto prazo se comportam de uma maneira totalmente diferente dos longos, às vezes. Então, essa é a segunda decisão. E terceiro, qual é o emissor? Às vezes eu posso querer um pós-fixado de curto prazo, e aí eu posso escolher. Ou eu vou pra um CDB, ou eu vou pra um Tesouro SELIC, ou vou pra uma debênture pós-fixada. Então, eu posso escolher, né? Sim. E aí eu vou aceitando um pouquinho, aí eu olho o risco retorno, que nem o Danilo falou. Ah, por exemplo, tem essa empresa aqui que me paga 0,30 a mais do que o governo me paga, mas tá com prejuízo no balanço. Ah, não. Eu não vou aceitar um prejuízo no balanço pra ganhar 0,30 a mais. Sim. Ah, não. Essa aqui, ó, tá com um balanço bom, redondinho, e me paga 1% a mais do que me paga o governo. Ah, isso eu quero. Então, é sempre risco retorno. Quanto tá ruim o balanço versus o quanto eles me pagam a mais de prêmio. Ou seja, pro cara correr o risco, tem que valer o prêmio, né? É, é. Você vai pegar ali muito próximo, pô, um tem FGC, o outro não tem. Então, você tem que começar a comparar. Agora, Marília, é uma dúvida que eu tenho. O cara pegou um produto de renda fixa ali de 4, 5 anos, quando a SELIC tava 2,5%, 3%. Fez um péssimo de um negócio, né? Porque, será, ele pegou, vai, um IPCA mais 2. Hoje, a gente tem IPCA mais 7, ou daqui a pouco 8, não sei. O que esse cara pode fazer pra se livrar desse papel? Existe uma forma dele se livrar desse papel? Ou corrigir o erro? Depende. Se for um título que tem liquidez, né? Tipo, um título do Tesouro, que o Tesouro te promete que vai comprar de volta a qualquer momento, pode, ele vende e compra outra coisa. Se for, por exemplo, uma debênture, um CRI, um CRA, a liquidez é mais baixa, mas até que, a depender do papel, ele consegue liquidez no mercado secundário. Agora, se for, por exemplo, um título bancário, ele não consegue. O título bancário de vencimento fechado não tem liquidez. Você até pode transferir o seu título de titularidade, né? Transferir do meu CPF, por exemplo, pro seu, se você aceitar. Mas vão te cobrar um spread pra isso. Então, você vai levar um belo de um pênalti. Vai ter que ficar até o final. É, você escolheu aquele porque era 130% do CDI e não 120%. Eles vão te cobrar os 30% do CDI a mais que você tá levando, entendeu? Então, no final, você correu o risco à toa. É.